Olá, 11 horas e 50 minutos, o Balanço Geral já está no ar hoje e amanhã. Balanço Geral na apresentação de Saulo Bernardo. Obrigado desde já pela sua audiência. Terça-feira, dia 20 de dezembro e nós vamos falar de muitas notícias hoje, claro, a chuva, os temporais que estão atingindo a região leste é um dos destaques do Balanço Geral desta terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. Nicomete Felício não está aqui hoje, está de folga. Hoje e amanhã eu apresento este programa a todos vocês de Governador Valadares e todo o leste de Minas. Obrigado pela oportunidade desde já de entrar na sua casa, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, você que está com a TV Leste ligadinha aí. Obrigado pela sua audiência, tá bom? Nicomete Felício volta quinta-feira, dia 22 de dezembro. Ele está de folga, vai comprar os nossos presentes de Natal hoje e amanhã para entregar para toda a equipe aqui no Balanço Geral e também no MG Record, tá bom? Obrigado pela sua audiência, está no ar com imagem, estamos no ar com imagens ao vivo das lentes da TV Leste, mostrando para você o Pico da Ibituruna e também o Rio Doce aqui em Governador Valadares. Olha só como o Rio Doce está cheio, hein? Agora a metragem pela Régua do Saai, que é referência 1 metro e 51 centímetros, atualização feita às 9 horas e 45 minutos de hoje, 1 metro e 51 minutos. De lá para cá, de 9,45 para cá, pouca, poucos centímetros a mais ou a menos, né? O Rio está oscilando aí por causa dessa chuvarada que atingiu a região leste. Governador Valadares, hoje a temperatura máxima deve atingir os 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 67 e 99 por cento. Vem comigo que tem informação no ar, balaio hoje, tá cheio seu Júnior Albuquerque!